Oi oi esse daqui é o primeiro vídeo do meu canal e eu tô muito feliz e motivada pelo que eu tenho para trazer aqui. Meu nome é Michele, tenho 23 anos e apesar da minha pouca idade eu tenho aí uma pequena caminhada no mundo da confeitaria. Como eu disse é o mundo da confeitaria. Eu já tive uma loja de bolo e doces, mas eu vou deixar isso para outro assunto. Fique com alguns dos meus trabalhos. Se você é uma pessoa que já pensou em trabalhar na área, já se inscreve, pois eu não vim só para mostrar alguns dos meus trabalhos, mas sim motivá-los e melhor ainda, ensinar como se faz na prática. E mais, se você não sabe como começar, fique ligado, pois no próximo vídeo eu vou estar te ensinando e te dando algumas dicas, alguns meios para você estar indo para frente e começar o seu próprio negócio em casa. Confeitaria não é um monstro de sete cabeças. Você precisa de dedicação e foco. E pronto, vem comigo!